Jack de mel dilui a bala Pela pente, pau pelada No meio da sala Um buque na seda carburando Coisa cara Pima de buceta, eu tô de navela, repara E manda um beijinho Lanceu uma joia do infinito Salve, salve, meu paciado De anime, se pega o tanto bagulho Andando aqui pra troca Segurando o bike, o bike, né tio? Só que cê sabe aqui, se liga que eu vou chegando agora E eu faço meu comprim Olha o bigodinho desse cara se amarra Se eu pôr meu celular, vira um código de barra Né tio? Cê sabe aqui pode crer Se liga né mano, que agora eu vou proceder Cê me inspirou nessa rima Né meu parceiro, parece que o feitiço virou Copa é um feiticeiro, né tio? Agora cê vai tomar Se liga nessa fita que eu vou improvisar Aqui é o Word, eu sou verdadeiro Se eu só tenho uma palavra, minha mente é um dicionário inteiro Três, é só dois irmãozinho Cê falou da zopa, tipo o som do cante Só que esses caras que só falam de skunk Eles vêm no rap e falam gangue, gangue, gangue Eu escolhi esse game em nenhuma geração De todos querem ser o pump Na moral, esse que é o flow Mandou a música do cante É batalha no pocket show Aê, sinceramente, essa que é a levada Isso é batalha de improviso e rima elaborada Então agora aqui, pode crer Só falando de polícia e carrossel Isso é batalha, isso não é SBT Então, cê calma sua troca Aqui, tá ligado que eu mandei logo meu baldeiro Freestyle que eu não me desespero Falo de carrossel ou padril Improvisa, eu falo o que eu quero Aê, sinceramente, essa que é a humildade Só falei disso pra fazer a sua modalidade Cê fala o que cê quer Eu mando aqui no fim Eu não falo o que eu quero Eu falo o que eles precisam ouvir Na moral, essa é a ideia Cê só tão gritando pra ele Porque ele parece o Enéas Aê, sinceramente, não agiliza O falar o que cê quer Não é falar o que eles precisam Só que cê sabe, né mano Esse aqui é o Mike Eu enxergo agora nessa crack Só gritam por você Porque você é hype Agora uma criança vai ensinar pro cê que é rap 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Meio T-Bio, ele é Te garanto que aqui e agora cê padece Você é massa de pão Por isso nesse round Te bato o potece E cê cresce O hino nunca te desmerece Cê não entende É que eu uso destino O paco da O.T. é o que ele chama O que separa os homens dos meninos Só que na verdade, mano, você tá ligado que se é jurino Só que eu tenho rima de criança, mesmo na parte eu sei de menino Só que na verdade, mano, você tá ligado que se é verdade Ele só sabe falar de tamanho, minha altura não define a identidade Não é sobre tamanho, é sobre idade, se você me entendeu não tem discernimento Que que adianta você fazer uma rima da hora, ter entanação e não ter fundamento Por isso que agora eu te bato, e eu não vim pra te desmerecer Sua identidade, vem, esqueça até quem você é depois de apanhar e olha pro RG Não, meu irmão, foi boa Só que ele fala sempre racionais, por isso mesmo que ele tá de toca Só que eu já ouvi o racionais, eu tenho o fundamento de ouvir a louca Tá ligado, meu mano, que aqui hoje eu não vou Tenho o fundamento de ouvir a louca, mas aqui eu tô estilo cachorro Mas hoje eu vou te atento, eu te falo em consequência das suas asas Não é o mesmo diário que você chega e escreve pra poder desabafar dentro do quarto da tua casa Por isso que hoje eu te bato, e te coloco pra dormir Querido diário, hoje eu fui bater na primeira fase, apanhei pro guri Só que na verdade mano, você sabe que eu gosto freestyle de provitação Hoje eu vou chegar em casa e falar pro diário Hoje acabou minha depressão Por causa que eu tenho meu freestyle Você tá ligado que eu tô no problema E no final da linha eu vou falar, bate no MC E quem é que vai me te chamar CESSA? Uma criança branca me chamava de mitimista Por isso que agora eu sou um toro Realmente geração de valores invertidos O pote tá mijando o cachorro Por isso que agora eu te mato Então deixa eu te explicar Muito a crescer e muito a rimar Arrumei problema com o conselho do Dela A primeira foi o 5 do pote Mas é um cachorro Ele fala que eu sou um cachorro Esse é um pote Só que na minha frente tá parado Por isso que na verdade meu mano Agora você vai ser bem aguentado Você tá ligado mano que agora eu já completo minha rima Ele é um pote E aí eu tava lá e eu olhei e parei Vou fazer minha urina Viva! Não, não, nem o cara Vem vovam sedividade Vem vovam No指 que hoje eu vou te matar Marca passo сначала Viva! Música Porque só se você me acompanha Você entendeu? Comprometeu? As duas pernas são tipo Prometeu E você prometeu que ia vencer no final Você perdeu Porque isso aqui é uma batalha E o Dery que venceu Porque eu tô aqui pra matar esse filho de baixo Então vou matar fariseus Vou matar policia, então como é que eu faço isso daqui? Até porque você sabe dentro do mundo Que hoje eu posso subir Então você sabe eu sou sagaz Até porque eu te mato hoje você é capaz Já quem é mais capaz, só marcar os seus passos Eu corto sua perna, você não corre nunca mais Até porque você tá me levando Como não é capaz Por isso mesmo eu te vou chegando Já passa, já mata, você não é capaz Eu corto suas pernas, meu mano, você não corre Na verdade, só volta pra trás, então pera Que eu vou chegando aqui agora Você sabe que eu sou de andeiro Até porque eu vou chegando, você sabe que eu já ganhei esse primeiro Até porque você sabe bem que hoje eu sou cristalheiro Não andava atrás do lugar, foi o problema O Michael Jackson andava e ganhou um monte de dinheiro Não andava atrás do lugar Rimas em 3, 2, 1... Rimas em 3, 2, 1... Rimas em 3, 2, 1... Rimas em 4, 2, 1... Que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Você é derrochado para caralho E tudo é que eu percebi É, criança já passou na 10 horas A hora que ela vem e se volta pra dormir É, eu não vou entender Agora a mamãe eu vou bater Pode ter certeza que você com o flow-out Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pro parar de clara E no final de tudo, tua mão na minha frente E eu já me mandando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pro parar de gantar E eu morri para um prédio de luxo Só que na verdade, mano Você tá ligado que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Pega, a mamãe eu não quero Essa aqui, eu Vou matando agora no cristal E por causa que eu tenho meu fim Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tio Alavi É a rainha da Vengorada Oooooou! Vem! 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 Três, dois, um! Vem! É o Mike G! Chega na arepada, ele vai matar os dois incerto, Quando o click da volta é que a música não tá dando certo, Mas aí! Porrimana agora aí, é treinta ou, A aldeia faz barulho O leonzinho voltou Em 3, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Quer chegar aqui na aldeia com essa picadinha de emo Mas mano, corre mano, vença embora Tem de monte, sai daqui cuzão E volta a fazer lobisão Eu não sei o que você é patria, já casa cai Tô fudindo o povo, quatro milhões de ouvidos no Spotify Tudo bem, meu mano, numa encaixada Tem vaca de fogo e nesse pato dá uma amassada Mais um então já é, bagulho é sério meu mano Agora eu te falo qual é que é que é Sabe porquê meu mano, bagulho é sério Tem pra mim chegando o meu lado, estilo de amo não Todas minhas roupas, contato, sofá, torcidato Eu conheço teu pai, meu vice é patrocinado Não, 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 não Peral, peral, é quatro horas, um primeiro Na moral, meu chegado, tu fala de infeto com a voz de formiga do seu lobo Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Na aldeia, baile de favela Na aldeia, baile de favela Tu quer me gastar, mas tu é sequela Tu vai ser mais fina do que a pau da cinderela Na aldeia, baile de favela Na aldeia, baile de favela Na aldeia, baile de favela Estudante tá namorando, vai ser qual o cara ele impela Na aldeia, baile de favela Acho que a gente pensou uma resposta Pago no SR, então agora é a minha vez O topo no top geral, então melhor do que acai O Zé, 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 o Zé! Tres Tres Ação Tres Boa balanção Cara, pres wievão vai pra trás do meu Rapaziada, beijo à companhia, beijo que vocês acharam, tamo junto, misturado, muita fé. Comenta a barba pra nós dar uma atenção, tá ligado que é nóis. Tê!